Essa é uma BMW 320i 2015. Será que vale a pena comprar um resto de rico desse aqui? É isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. E chegando aqui na parte da frente da BMW 320i, a gente tem uma fonteira muito bonita, bem bonita mesmo. Afinal, isso aqui é uma BMW, então não tem como ser feia, né? Temos aqui a grade tradicional da BMW, bem imponente. Contamos aqui com o farol em LED também e com o farol de neblina. Lembrando, claro, o logo da BMW. Vamos falar agora desse motor 2.0 turbo. E abrindo aqui o capô, a gente tem acesso ao motor 2.0 turbo. E além, é claro, braço pantográfico para abrir o capô, afinal, isso aqui é de patrão e não pode ser diferente. Vamos falar então desse motor 2.0 turbo. Esse motor 2.0 turbo gera 184 cv a 5.000 giros e 27,5 kg de torque a apenas 1.250 giros, fazendo 1.0100 em 7,3 segundos. E estamos aqui no banco da frente da BMW 320i 2015. Já deixa aí o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Afinal, esse vídeo ficou sensacional, porque esse cara aqui é sensacional. Então gente, deixa o like, muito importante, como se fosse um Pix, só que de graça. Então deixa o like aí, que é muito importante. Vamos falar aqui do volante, então, da BMW 320i. Vamos falar aqui do volante dessa BMW. A gente conta com o volante revestido em couro, um couro de ótima qualidade. Temos aqui o logo da BMW também, controles de som aqui no volante, para atender, desligar a chamada, aumentar volume, mudar ali o rádio, né? Rádio não, né? Central multimídia, né? Temos aqui o botão para ativar o OK Google do teu celular também. E aqui o botão do limitador de velocidade. Infelizmente, não temos piloto automático aqui nessa versão. Temos também aqui, boa boletinha, né? As famosas pedal shifts para troca manual de marcha aqui atrás do volante, né? Porque com esse motor 2.0 turbo, é muito divertido. E lembrando também que o volante conta com ajuste de altura e de profundidade, o que é muito bom sempre e não poderia faltar, né? Se bem que podia ser até elétrico, né? Merecia ter, já que o banco é também. E lembrando, claro, temos direção elétrica. Vamos falar aqui do painel da BMW. Vamos falar aqui do painel da BMW. Painel de instrumentos bonito, né? Vermelhinho ali. Temos aqui velocímetro em analógico, contagiros em analógico, marcador de combustível e temperatura do líquido de arrefecimento. Na verdade, né? Merecia mais pelo ano do carro, né? Afinal, é uma BMW. Temos ali um pequeno computador de bordo com informações ali de indicador de marcha, consumo médio, temperatura, hora e quilometragem, né? Merecia bem mais por ser uma BMW, né? Pelo menos um velocímetro digital já merecia ter sendo 2015. Mas fazer o que, né? Aqui nós temos uma central multimídia, né? Bem meia boca. Afinal, esse carro aqui, né? Você já deve saber que as centrais da BMW de 2015 e antes e até depois também ainda eram assim. E tem outro detalhe. Ela não é touch. Não tem toque aqui. A gente mexe nela por aqui, ó. Por esse botãozinho aqui. Que não é muito prático? Não, né? Não é nada prático, mas é o que tinha na época, né? Lembrando, a gente não tem Android Auto nem Apple CarPlay. Somente Bluetooth, que já quebra um galho e já pode te parar o teu celular. Mas esse botãozinho aqui não é nada prático. Aqui nós temos duas saídinhas de ar, pisca alerta e botão aqui pra travar as portas. Temos aqui atalhos aqui da central multimídia, barra, rádio, né? Botão de volume e aqui, né? Botão favoritos, né? Os atalhos aí que pode colocar a estação de rádio ou outras funções. Aqui nós temos um ar-condicionado digital de duas zonas. E aqui nós temos um ar-condicionado digital de duas zonas, hein? Bem legal. Automático, né? Realmente aqui. Duas zonas é o suficiente pra gelar a tua BMW rapidinho. E aqui nós temos um ar-condicionado digital de duas zonas, né? Automático, muito bom. E funciona muito bem. Aqui a gente tem um porta-treco, né? Temos uma tomadinha 12V aqui e um outro porta-treco. Pode colocar moeda ou outra coisa. Aqui nós temos a belíssima chave da BMW. Uma chave presencial. Bem bonito com esse detalhe vermelho. Remete à esportividade. Bem legal. Aqui nós temos um porta-treco, né? A gente pode tirar isso aqui. E temos dois porta-copos aí. Bem legal. E aqui nós temos o câmbio automático de 8 velocidades da ZF. Que é um câmbio muito bom, bem esperto. E também bonito, né? A gente tem aqui aço escovado. Um couro de ótima qualidade. Aqui a gente tem uma manopla muito bonita com aço escovado também. Couro. Detalhes bem legais. Temos aqui também o modo esporte. E manual aqui. Com trocas aqui pela alavanca também. E pelas borboletas ali do volante também. Bem legal. Aqui a gente tem o botão pra desabilitar o controle de tração e estabilidade. Botão aqui do modo esporte e do modo eco também. Bem legal, né? O modo esporte deixa o carro mais esperto. E o eco pro, né? Deixa o carro um pouquinho menos beberrão. Mas com esse motor 2.0 aqui, tu não vai querer ligar o modo eco não. Aqui, né? São os controles da central multimídia que eu mostrei pra vocês, né? Nada muito empolgante. Freio de mão convencional. Não é de botão, né? Freio convencional mesmo. E aqui um apoio de braço revestido em couro. Coro de ótima qualidade. Aqui a gente tem acesso a um outro porta-treco. Com entrada auxiliar e uma portinha USB também. O acabamento aqui da porta é muito bom. Soft touch, né? Ótima qualidade aqui. BMW, né? Não podia ser diferente. Mais couro. Mais couro aqui. Vidro elétrico com toque pra todo mundo. Contornos aqui dos espelhos e retrovisores elétricos. Muito bom também. Aqui dos faróis. E lembrando que a gente tem farol automático, limpadores automáticos e retrovisor fotocrômico também. O que merecia ter, né? Afinal, o Riscar aqui é caro e merece ter todos esses equipamentos. A gente tem alça de mão aqui em cima pro motorista. Bem interessante. Temos aqui espelhinho no parasol com iluminação também individual. Aqui a gente tem botão de SOS, né? Pra ligar pra uma ambulância, serviço da BMW. Bem legal. Aqui as iluminações, né? Todas em LED. Muito legal também. E aqui outro parasol com espelhinho. Para proteção e iluminação individual. Lembrando que a gente tem alça de mão pra todo mundo. Que é muito bem-vindo. Temos aqui um porta-luvas com chave também, né? Pra esconder alguma coisa. Desce suavemente. Toda veludada aqui. Muito bem forrado. E contamos com iluminação também. Só não é assim tanto espaço interno. Mas é muito bem acabado isso aqui, ó. É de outro mundo, hein? Que da hora. Olha, pessoal. Mas a parte mais legal aqui. Ou uma das mais legais. É esse banco elétrico aqui, ó. Com duas memórias. Olha, assim, ó. Ter um banco desse aqui faz toda a diferença. E é muito legal também. Realmente banco elétrico. E não só pro motorista. Mas pro passageiro também. E o passageiro conta com memória também, hein? E normalmente o ajuste elétrico acaba ficando só pro motorista. Mas aqui o passageiro ganha também, né? Normalmente é só o cara que paga pelo carro que ganha. Mas aqui é diferente, né? O que é bem legal. E o que é legal também é o teu like. Então deixa aí o teu like, deixa o teu gostei. Que é muito importante. Afinal, esse vídeo aqui deu um trabalho pra fazer. Afinal, é uma BMW, né? Então, teu like é muito importante. E compartilha esse vídeo também, hein? Porque ficou muito bom. Mas assim, ó. Esse banco aqui é maravilhoso. Ó, se liga aqui nesse detalhe bem legal. A gente tem um extensor aqui do banco do motorista e do passageiro também. Se as suas pernas forem muito grandes. Bem interessante. O banco aqui é de couro, né? Muito bem revestido. Tem abas que abraçam muito bem. Banco bonito, né? E muito confortável. Eu tenho 1,85m. E a condição é essa daqui. Sobe aqui um pau pra raspar o joelhinho aqui no banco da BMW. Que foi regulado o aparelho Acuna B. E aqui pra minha cabeça uns 3, 4 dedinhos aqui. Pra raspar o meu cabelinho aqui no teto. Que é um espaço muito bom pra um sedã, né? Gente, aqui é outro nível, tá? Não tem o que discordar. É um carro de outra categoria que assim, ó. Por 140 mil, 135 mil. Esse carro aqui é sensacional. A gente tá falando de um carro com 6 airbags. Muito seguro, né? Banco muito confortável. Um couro de ótima qualidade. Cinto de transpôntese e apoio de cabeça pra todo mundo. O que é muito bom. Contamos também com alça de mão, com ganchinho. Iluminação em LED. Ela ainda é aquela que não ofusca os seus olhos, né? Que começa a clarear bem devagarinho, né? Só carro chique tem isso, né? E aqui não podia faltar, né? O acabamento da porta é maravilhoso, né? Temos soft touch aqui na porta. Muito bom. Mais couro. Puxador em aço escovado. Mais aqui também outro detalhe em aço escovado. Temos aqui um tweeter. Muito bom mesmo, hein? E aqui atrás do banco nós temos uma proteção plástica, né? Pra o teu filhinho querido não vir aqui chutando, né? Ou te encochando, sei lá. Não ficar incomodando aqui atrás, né? O que é bom. E temos aqui no banco do passageiro também. E aqui nós temos também saída de ardo tipo gelar saco. O que é muito bem-vindo também. Podemos também controlar a temperatura por esse botãozinho aqui. Ele não é trezonas, mas tu consegue mudar aqui também manualmente, né? Não é um botãozinho aqui, mas dá pra deixar ele mais fresquinho ou mais quente. Dependendo de como tu quiser. Só que o túnel central é bem alto, tá? Então, tu vai sofrer um pouquinho aqui no meio. Claro, né? Devido a tração integral. Mas mesmo assim, é tranquilo. O banco ele é bem largo, bem confortável. Eu diria que vão dois adultos de porte grande aqui tranquilamente. Só no meio, assim, uma criança ou um adulto bem pequenininho, né? Porque, realmente, se tu no central aqui e o banco ele se ressalta aqui, acaba incomodando um pouquinho. Mas, né? Pra viagens longas não é o recomendável. Assim como todos os carros. Mas, pro dia a dia, tranquilamente. E se não for ninguém aqui no meio, temos aqui um apoio de braço também. Com porta-copos que se revela. Assim que eu gosto, né? Assim que eu gosto. E tu pode ir de boa aqui, dirigindo na tranquilidade, enquanto o teu chofer vai te guiando lá na frente. E tu vai bem de Buenas, bem de Buenas lá, descansando na viagem. Vamos falar, então, aqui dos pontos positivos e negativos dessa BMW. Sim, tem pontos negativos. Pessoal, estamos falando de um carro muito bem equipado. Direção elétrica, seis airbags, controle de tração e estabilidade, modo de condução, um câmbio de oito marchas. Um motor 2.0 turbo que anda muito. Um carro muito seguro, bem equipado, muito bem acabado e por R$ 135 mil, tá? Que é um preço ali de um Honda City, de um Renegade, né? Vamos comparar essa faixa de preço aí. Tem muito carro nessa faixa de preço, né? Que não vale isso aí, né? E aí a gente tá falando de um carro de patrão aqui. Uma BMW 2015, muito bem conservada. Que é um carrão. Um carrão, não tenho o que dizer. É um carro de patrão, de executivo. Que se tu chegar no rolê, um teu trabalho é um carro desse. Mas vão achar que tu tá fazendo outras coisas. Mas enfim, é um carro realmente de verdade e maravilhoso, tá? Claro, não tem, né? Piloto automático adaptativo, né? Falta algumas coisas ali pro carro ser perfeito. Né? Quer dizer, perfeito nem um carro é, né? Mas por ser uma BMW, esse carro aqui merece ter alguns cuidados com a manutenção. Afinal, esse motor 2.0 turbo não é barato de manter. Mantenção de BMW, vocês sabem, é bem mais caro que o convencional. Peças de acalmamento também. Tudo vai ser mais caro. Então, o teu bolso tem que estar preparado e tem que ter dinheiro em conta. Porque se quebrar alguma coisa aqui, vai custar caro. E bem caro. Bem caro mesmo. Mas, no geral, é um carro excepcional. Não, não tenho o que dizer, é um carro que por si só, já... Cês viram que ele tem, né? Cês viram, é um carro sensacional. Tá faltando até palavras aqui pra descrever o quão bom é esse carro, né? Eu também sou meio fanboy de BMW, então é meio difícil de dizer aqui. Mas realmente aqui é um carro que tu tem que cuidar muito com a manutenção se tu pretende comprar uma, né? E tá ligado que vai uma boa grana. Mas, vale a pena. Quer dizer, se tu tem esse dinheiro, né? Se tu não tem, não compra que não é bom, não. Mas é um carro muito bom, tá? Inclusive, a minha nota aqui para essa BMW é 9. 9. Merece, né? Merece um 9. E essa BMW 320i está vindo aqui na Sim Automóveis de Rolante, que é a melhor revendedora de carros do Vale do Paranhano. Aqui tem carro zero, semi novo e usado com as melhores condições pra ti comprar o teu carro, né? Esse carro aqui tá aqui, então não perde tempo. Link na descrição, ou se preferir, clica no segundo link pra falar diretamente com o Iago pra levar essa BMW aqui pra tua casa. Porque assim, ó, dirigir uma dessa vale a pena. Vamos falar então aqui do consumo da BMW. E no consumo, Dudu, como é que é essa BMW? Olha, até que ela sai bem pro motor 2.0 turbo. E no consumo, Dudu, como é que ela sai? Vamos falar agora. A gente tá falando de um consumo ali de 6,5 na cidade com etanol e 9 ali na estrada com etanol. Já com gasolina, 9 na cidade e ali 13, 13,5 na estrada. O que eu considero muito bom, afinal é um motor que anda muito, muito mesmo. E o consumo é aceitável e pra quem tem uma BMW que quer andar de BMW, né? O consumo tá muito bom, né? É a última coisa que tu vai te preocupar se tu comprar uma dessas aqui. Ah, e não esquecendo o mais importante. Deixa o like, é muito importante que você deixe o like aí. Afinal, esse vídeo ficou muito bom e eu tenho certeza que tu gostou. Então deixa o like aí, que o carro é muito, mas muito, mas muito bom. E esse foi o vídeo de hoje da BMW 320i 2015. Deixa aí o teu like, te inscreve no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.